Quando perguntamos o que é a natureza de Buda, ela desaparece. Mas quando praticamos Zazen, temos disso uma compreensão completa. A única maneira de compreender a natureza de Buda é simplesmente praticar Zazen. Simplesmente estar aqui, tal como somos. Essência da mente, mente original, face original, natureza de Buda, vacuidade. Todas essas palavras significam a quietude absoluta de nossa mente. Você sabe como descansar fisicamente. Você não sabe como descansar mentalmente. Muito embora você se deite na cama, sua mente continua ocupada. Mesmo que você durma, sua mente estará ocupada sonhando. Sua mente está sempre em intensa atividade. Isso não é nada bom. Deveríamos saber como abandonar nossa mente pensante, nossa mente ocupada. Para ir além da nossa faculdade de pensar, é necessário ter uma firme convicção do vazio da mente. Acreditando com firmeza no perfeito repouso de nossa mente, deveríamos retomar nosso puro estado original. Nossa mente original inclui em si todas as coisas. Ela é sempre rica e autossuficiente. Você não deve perder esse estado mental autossuficiente. Isto não significa uma mente fechada e sim, na verdade, uma mente vazia e alerta. Se sua mente está vazia, está pronta para qualquer coisa. Ela está aberta a tudo. Por exemplo, ao ouvir uma palestra, você não deve ter nenhuma ideia em mente. Não deve ter ideias próprias quando ouve uma pessoa. Esqueça o que tem em mente e apenas escute o que ela está dizendo. Não ter nada em sua mente é naturalidade. Desse modo, você compreende o que está sendo dito. Porém, se tem alguma ideia para comparar com o que está sendo dito, você não ouvirá tudo. Sua compreensão será parcial. Isso não é naturalidade. Se você quer estudar Zen, esqueça toda e qualquer ideia pré-concebida. Apenas pratique Zazen e veja que tipo de experiência você tem em sua prática. Isso é naturalidade. O Zen não é nenhuma arte especial ou excêntrica de viver. Nosso ensinamento é apenas viver. Sempre dentro da realidade. Em seu sentido preciso. Fazer o nosso esforço, momento após momento, é o nosso caminho. O propósito de estudar Budismo é estudar a nós mesmos e esquecer nós. Quando nos esquecemos de nós mesmos, somos de fato a verdadeira atividade da grande existência. Quando percebemos isto, deixa de haver qualquer problema neste mundo e podemos desfrutar a nossa vida sem sentir quaisquer dificuldades. Antes de nascermos, não tínhamos sentimentos. Éramos um com o universo. A isso chama-se somente. Ou essência da mente. Ou mente grande. E após o nascimento, somos separados dessa unidade. Como a água da catarata que se divide pelo efeito do vento e das rochas. Só então passamos a ter sentimentos. Você tem dificuldades porque tem sentimentos. Você se apega ao que sente, sem saber ao certo como é criado esse tipo de sentimento. Quando você não percebe que é um com o rio, ou um com o universo, você tem medo. Dividida em gotas ou não, a água é água. Nossa vida e nossa morte são a mesma coisa. Quando percebemos esse fato, não tememos mais a morte. Nem temos verdadeiras dificuldades em nossa vida. Quando a água volta à sua unidade original com o rio, deixa de ter qualquer sentimento individual. A água retoma sua própria natureza e encontra a serenidade. Que contente deve ficar a água ao retornar ao rio original. Nós dizemos, tudo surge da vacuidade. A totalidade de um rio, ou a totalidade de uma mente, é vacuidade. Quando chegamos a esta compreensão, encontramos o verdadeiro sentido da vida. Quando chegamos a esta compreensão, podemos ver a beleza da vida humana. Antes de percebermos este fato, tudo o quanto vemos é só ilusão. Contudo, pela prática do Zazen, você pode cultivar esse sentimento. Quando for capaz de sentar-se com todo o seu corpo e sua mente, com a unidade de sua mente e de seu corpo sob controle da mente universal, você poderá atingir facilmente este tipo de compreensão correta. Sua vida diária será renovada sem se apegar a velhas interpretações errôneas da vida. Quando você compreender isto, descobrirá quão insensata era a sua velha interpretação e a inutilidade dos esforços que vinha fazendo. Você encontrará o verdadeiro significado da vida. E apesar das dificuldades na descida vertical, desde o topo até o pé da queda d'água, você apreciará a sua vida. Quando a mente está vinculada a algo fora dela própria, trata-se da pequena mente. Uma mente limitada. Se sua mente não estiver vinculada a nada, então não haverá mais compreensão dualista na atividade de sua mente. compreenderá que a atividade não é mais do que ondas de sua mente. A mente grande experimenta tudo dentro de si própria. Para nós, praticantes, não existe o medo de perder essa mente. Não há qualquer lugar, nem para onde ir, nem de onde voltar. Não existe medo da morte, do sofrimento, da velhice ou da doença. Uma vez que desfrutaremos todos os aspectos da vida como um desdobramento da mente grande, não precisamos ir em busca de uma alegria excessiva. Assim, nossa serenidade é imperturbável. E é com essa imperturbável serenidade da mente grande que praticamos a Zen. Quando praticamos a Zen, restringimos ao máximo nossa atividade. Em vez de termos um objeto de devoção, simplesmente nos concentramos na atividade que temos a cada momento. Quando se prostrar, deve apenas prostrar-se. Quando se sentar, apenas sentar-se. Enquanto come, apenas comer. Desse modo, a natureza universal estará presente. devemos existir aqui e agora. O ponto principal é praticar com serenidade. e a atitude mais importante é compreender e ter confiança na mente grande. Devemos confiar na mente grande que está sempre conosco. Temos de ser capazes de apreciar as coisas como uma expressão da mente grande. Isto é mais do que fé. É a verdade última que não pode ser rejeitada. Seja difícil ou fácil de praticar, difícil ou fácil de entender, a única coisa a fazer é praticar. Ser leigo ou ser monge não vem ao caso. O que importa é descobrir-se como alguém que está realizando algo. Que está reassumindo seu verdadeiro ser através da prática. Reassumindo esse si próprio que está sempre com todas as coisas. com o Buda que está completamente sustentado por tudo. Neste exato momento. Você pode dizer que isto é impossível. Mas é possível. Ainda que por um instante você pode fazê-lo. Este instante é possível. E é este o instante. Se é possível neste instante, é possível sempre. Shikantaza. Nosso Zazen é apenas ser nós mesmos. Quando não esperamos nada, podemos ser nós mesmos. Essa é a nossa maneira de viver completamente cada momento do tempo. Essa prática continua para sempre. Shikantaza é praticar o vazio. Embora você possa ter uma compreensão provisória disso por meio do seu pensamento, deve compreender o vazio por meio de sua experiência. Você tem uma ideia de vazio e uma ideia de ser. E pensa que ser e vazio são opostos. Mas no Budismo, ambas são ideias de ser. O vazio que queremos dizer não é como a ideia que você possa ter. Você não pode alcançar um entendimento completo da vacuidade com sua mente pensante ou com os seus sentimentos. é por isso que praticamos Zazen. Quando praticamos Zazen, nossa mente sempre segue a respiração. Quando inalamos, o ar entra em nosso mundo interior. Quando exalamos, o ar sai para o mundo exterior. O mundo interior não tem limites e o mundo exterior também é ilimitado. Nós dizemos mundo interior e mundo exterior, mas na verdade só há um único mundo. Nesse mundo sem limites, a garganta é uma espécie de porta de vai e vem. O ar entra e sai como alguém passando por uma porta de vai e vem. Se você pensa eu respiro, o eu está a mais. Não há um você para dizer eu. O que chamamos eu é apenas uma porta de vai e vem que se move quando inalamos e exalamos. Ela simplesmente se move. Eis tudo. Quando sua mente está pura e calma o suficiente para seguir esse movimento, não há nada. nem eu, nem mundo, nem mente, nem corpo. Só uma porta que vai e vem. Você existe como uma ideia em sua mente. Ego é uma instituição social sem realidade física. O ego é simplesmente seu símbolo de si mesmo. Nossa prática deve ser baseada no ideal de abnegação. Quando estiver praticando o Zazen, não tente deter seu pensamento. Deixe que ele pare por si mesmo. Se alguma coisa lhe vier à mente, deixe que entre e deixe que saia. ela não permanecerá por muito tempo. Deixe as portas abertas. Permita que seus pensamentos venham e vão. Só não sirva achar a eles. Tentar parar o pensamento significa que você está sendo incomodado por ele. Não se deixe incomodar por coisa alguma. Pode parecer que essa coisa vem de fora, mas na verdade são apenas as ondas de sua mente. e se você não se deixar incomodar por elas, gradualmente se tornarão mais e mais calmas. Leva um certo tempo até que a mente se acalme durante sua prática. surgem muitas sensações, muitos pensamentos ou imagens, mas são apenas ondas da própria mente. Nada vem de fora dela. Em geral, pensamos que nossa mente recebe impressões e experiências do exterior, mas isso não é uma compreensão correta da nossa mente. A verdade é que a mente inclui tudo. Quando pensamos que algo surge de fora, isso quer dizer somente que algo surge na nossa própria mente. Nada exterior a si mesmo pode perturbá-lo. É você mesmo que cria as ondas da mente. Se deixar a mente como ela é, ela se tornará calma. Esta é chamada a mente grande. Do vazio surge o ser maravilhoso. Quando você se torna você, o zen se torna o zen. Quando isso acontece, você vê as coisas como elas são e você se torna um com o universo. Tentamos, tentamos e nós falhamos. Então, vamos mais fundo. Depois de ter praticado por um tempo, você perceberá que não é possível fazer progressos rápidos e extraordinários. mesmo que você tente muito, o progresso que você faz é sempre pouco a pouco. Nossa prática pode não ser perfeita, mas temos de continuar, sem permitir que isso nos desencoraje. Esse é o segredo da prática. continue encontrando a si mesmo, momento após momento. Esta é a única coisa que você deve fazer. Enquanto você continua esta prática, semana após semana, ano após ano, sua experiência se tornará cada vez mais profunda e cobrirá tudo o que você faz em sua vida cotidiana. O mais importante é esquecer todas as ideias de ganho, todas as ideias dualísticas. Quando você tenta atingir algo, sua mente começa a vagar em outro lugar. Quando você não tenta alcançar algo, você tem seu próprio corpo e mente aqui mesmo. No budismo, é uma visão herética esperar algo fora deste mundo. Nós não procuramos por algo além de nós mesmos. Nosso caminho é praticar um passo de cada vez, uma respiração de cada vez, sem a ideia de ganho, em outras palavras, apenas pratique Zazen em uma determinada postura. Não pense em nada. Permaneça em sua almofada sem esperar nada. Então, eventualmente, você irá retomar sua verdadeira natureza. ou seja, sua própria verdadeira natureza se retoma. Música 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 Legenda Adriana Zanotto